A Misericórdia do Porto tem disponível um serviço que é de interesse de todas as Misericórdias, um serviço de conservação e restauro. O MISARTE dedica-se à conservação e restauro de bens culturais pertencentes a património artístico, pessoal ou coletivo, garantindo a satisfação das necessidades de cada cliente. Eu sou gestora de coleções de toda a instituição. Isso implica olhar não só pelas reservas, que são extensas, trato da conservação das reservas e dentro do serviço de coleções e hoje encontra-se o MISARTE com três técnicos qualificados que intervêm nas peças. Vai haver sempre uma grande quantidade de peças para restauro. Qualquer instituição que tenha uma grande coleção tem sempre peças que necessitem de intervenção. A conservação preventiva é fulcral, previne que a peça chegue ao estado de necessitar de restauro. Das nossas coleções, as peças que mais são intervencionadas no MISARTE são pinturas e esculturas. As pinturas, francamente, são as que apresentam mais danos. A nossa técnica analisa cada peça, decide se faz uma conservação preventiva, uma conservação interventiva ou se parte para o restauro. Em Portugal foi, a partir dos anos 80, o boom da conservação e restauro. Começaram a surgir pessoas interessadas em trabalhar nessa área. Tem a ver com acesso a mais informação, tem a ver com tendências de valorização, património, ainda bem. As Misericórdias e outras Irmandades têm coleções semelhantes. Esculturas, alfaias litúrgicas, muitos retratos de benfeitores. Os benfeitores são uma coleção que as Misericórdias tendem a respeitar pelo seu legado. O nosso objetivo é, realmente, chegar a outras instituições, porque temos um património semelhante. Temos problemas semelhantes e, como nós já damos resposta há tantos anos na Misericórdia do Porto, saberemos dar também a outras instituições. Legenda Adriana Zanotto